A notícia, gente, muito triste, foi confirmada neste domingo. Essas e outras informações daqui a pouco, mas antes eu peço a você que é novo aqui, já se inscreva, ative o sininho, deixa seu like e vamos agora à primeira notícia. Eu abro, gente, esse vídeo com a notícia envolvendo aí, pessoal, o ex-marido da apresentadora, Ana Rickman. Vaza um áudio comprometedor aí, pessoal, isto mesmo, pra quem não sabe, né, gente, a apresentadora anunciou o fim do seu casamento com ele há quase um ano e acusações de agressão. Agora, meses após a repercussão de uma briga do ex-casal, veio à tona um áudio com a voz do marido, do ex-marido, no dia que aconteceu, né, gente, a confusão e agressão no ano passado. Neste áudio, gente, que vazou na internet, Alexandre Corrêa se mostrou preocupado com o boletim de ocorrência registrado por sua ex-mulher no dia da agressão. Chegando, Tener, gente, a citar a sua reputação. Neste áudio, gente, ele fala assim, acabou a minha vida, simplesmente, disse ele, afirmando que seria condenado em praça pública caso esse boletim saísse na mídia. Vale lembrar, né, gente, que após o fim do casamento, né, gente, aí o término, essa polêmica com sua ex-mulher, Ana Hickman, Alexandre Corrêa se candidatou a vereador de São Paulo. Mas, por fim, não conseguiu votos suficientes para ser eleito, pessoal, isto mesmo. Podemos ver, né, gente, nesse áudio que vazou depois da agressão, ele se mostrou bastante preocupado. Caso que confirma, né, gente, que realmente ele agrediu Ana Hickman. E falando, né, pessoal, sobre a sua candidatura, a derrota, né, de dar votação no dia 6 de outubro, ele ficou bastante indignado e disse assim também, me retiro derrotado, mas amanhã reunirei os pedaços e continuarei mais forte do que nunca na minha luta pelos direitos dos homens, disse ele em suas redes sociais. Notícia de agora, a pessoa envolvendo a esposa aí, gente, do querido apresentador da Record, Rodrigo Faro. Gente, pra quem não sabe, né, pessoal, a esposa dele passou por uma cirurgia de emergência após, né, de ser diagnosticada com um tumor na coxa. Para a remoção, né, de um tumor maligno, raro, localizado em sua coxa. O procedimento, que durou mais de 6 horas, foi acompanhado de perto por Rodrigo, que usou as redes sociais para tranquilizar os fãs e os seguidores sobre o estado de saúde de sua esposa. Em uma postagem, gente, nos stories, nas redes sociais, o apresentador da Record compartilhou a notícia, né, que a cirurgia havia sido um sucesso e que Vera estava bem. O diagnóstico, a gente, de Vera foi recebido com grande, né, gente, aí, preocupação pelos familiares e fãs, já que o tumor descoberto é considerado raro e de alta complexidade. E a cirurgia, né, pessoal, a necessidade dessa cirurgia vem à tona, pessoal, nas últimas semanas, mobilizando mensagens de apoio de diversas personalidades e admiradores do casal. Rodrigo sempre esteve ao lado da esposa, manteve seus seguidores informados sobre cada etapa do processo, reforçando a importância da fé e da união familiar neste momento difícil. E esta notícia agora, gente, é a morte confirmada do querido artista, ator, humorista, Ari, que infelizmente acabou falecendo. Pra quem não sabe, gente, o querido humorista Ari Toledo faleceu, gente, aos 87 anos em São Paulo. A informação foi publicada nas redes sociais do artista. Ele estava internado desde o dia 2 de outubro no Hospital Ciro-Libanês em decorrência de uma pneumonia, informou a instituição. E o velório, gente, acontece hoje em São Paulo. Com profundo pesar, anunciamos o falecimento de Ari Cristone de Toledo, um humorista brilhante, que iluminou nossas vidas com seu talento e risadas. Que sua memória continue a trazer sorrisos a todos nós. Sentiremos a sua falta, mestre. Diz o texto, gente. O humorista será cremado. Nas redes sociais, diversos famosos e amigos também lamentaram, né, gente, o falecimento. Que notícia triste, um grande, uma grande referência para mim. Gravamos recentemente o programa do Ratinho, e ele elogiou o meu humor e minhas piadas. Descanse em paz, você nos fez sorrir muito, afirmou o jornalista do SBT, Darlison Dutra. Muito triste, né, gente, mais uma linda, né, gente, em homenagem. Ele vem recebendo após o seu falecimento. Este grande artista, né, gente, para quem não sabe, fazia muitas piadas. Ele tinha muito humor, né, gente, nessa parte de comédia. Se vocês conheciam ele, pessoal, deixa aqui nos comentários também. Foram vários artistas, né, gente, que lamentaram o querido Ari Toledo, que faleceu. E também, né, gente, quem acabou fazendo uma linda homenagem para ele foi seu xará, o ator Ari Fontoura. Que triste, infelizmente, eu perco esse grande artista em meu amigo, disse Ari Fontoura. Ari Fontoura, que também, né, gente, um dos grandes artistas da televisão brasileira e está atualmente com 91 anos de idade. Foram vários outros artistas, como também Bete Goulart, de 63 anos, também comentou, gente, sobre a morte aí e a perda do amigo. Que notícia triste. Querido Ari Toledo, vá em paz, mestre. Que seja recebido com alegria, que sempre transbordou. Escreveu o colega humorista Gilvane Brás, que compõe o elenco da Praça é Nossa, do SBT. O apresentador e jornalista também do SBT, Darlison, como disse para vocês, também lamentaram, né, gente, aí, o falecimento desse grande artista brasileiro, que, infelizmente, acabou perdendo a sua vida aí, né, gente. Os detalhes de sua morte, a causa, não foi informada até o momento, gente. Mas, assim que surgirem mais informações sobre os detalhes e curiosidades também, né, gente, aí, eu trago vocês aqui em nosso canal. Então, eu fico por aqui, gente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Agradeço de coração. Deus abençoe cada um de vocês e, se você é novo por aqui, já se inscreva em nosso canal para ficar informado com todas as notícias. É importante também ativar o sininho de notificações e peço, gentilmente, o seu like. Eu fico por aqui. Beijo grande e até o próximo vídeo.